Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. ...dele, né? Tendo ele como origem... Sim. O Jiu-Jitsu do Espírito Santo é muito... Cara, sei lá, 80% é a origem dele. Muito legal, cara. Tem outras pessoas... O Cardivando também foi pra lá cedo, tinham outras pessoas lá, mas, assim, o Jamelão foi quem realmente difundiu o Jiu-Jitsu lá. E ele tinha essa característica. Aí, cara, eu lembro uma vez que ele foi lutar com o Nino, começou a luta, ele deu uma baiana no Nino, já caiu no triângulo. Caiu no triângulo do Nino. Caralho, o negão, cara, ficou roxo, amarelo, vermelho, tu já não via mais o olho, o olho esbugalhado, vermelho. Aí, de repente, ele tá tomando um triângulo assim, aí ele empina o cotovelo e abre a mão um pouquinho. Aí, o Nino fez o quê? Foi no braço. E ele deu de propósito. Ele deu de propósito. Aí, o Nino tentou passar o armiloque. Nessa que o Nino foi passar o armiloque, o Jamelão tira a cabeça e cai do lado. Pum, passou a guarda do Nino. Três pontos. Três pontos. Aí, continuaram lutando, daqui a pouco o Nino vai lá e pau, de novo. O negão, pá, de novo, deu pro olho, pum, passou duas vezes. Ganhou. Ele espancava o Margarida, cara. Opa! Mas o Margarida no ápice dele, naquela época... Jamelão sempre ganhou o Margarida. A única vez que ele perdeu foi roubado. Sério, cara? Sempre ganhou. O Margarida, em 2000, até 2003, ele... Porra, tava o aço, né, bicho? O Jamelão sempre ganhava dele. No ano que ele lutou com o Saulo, eles lutaram ou não, né? O Margarida ganhou duas vezes, não foi? Ganhou duas vezes. Se eu não me engano, esse foi o ano que ele tomou um garfo. Que o Jamelão tomou um garfo com o Margarida. Porque o Jamelão era muito cativeiro, né, cara? Então, o que o Jamelão fazia? Ele ia, puxava, raspava, se embolava, saía da área, andava, soltava, abria o kimono, abria o que... Enrolado. Ou soltava a faixa, dava a volta, porque o Jamelão não tinha garfo nenhum. E o Margarida, bicho, o Margarida era um monstro de gás. Tava um monstro, bizarro. Então, o Jamelão pegava, abria e falava... Aquela língua que ninguém entende, né, dele. Aí, cara, acabou o Margarida com vantagem. Não lembro exatamente como acabou, mas foi roubado, acabou com vantagem e o Jamelão tinha raspado ele e o cara tirou o ponto. Você acha que ele ganhava por causa da malandragem? Da malandragem, lógico, da malandragem. Tem uma que o Margarida, inclusive, estalou o braço do Jamelão inteiro. Só que, porra, o cara caía tanto naquela parada ali, estalou o braço inteiro, ele saiu e caiu por cima e foi. Não conseguiu voltar depois pra lutar que... Tava destruído. Tava de tipo, ué, mas o Jamelão sacudiu o Margarida várias vezes. Entendi. Não, malandragem conta. Eu lembro de uma luta do BJ Penn e Tererê, que o BJ tava bem, mas o Tererê levou na malandragem, na catimba. Foi no Mundial, se não me engano. Não lembro se marrom ou preta. O Tererê desestabilizava as pessoas. Ele ia lá, ele ria, ele ia lá mexer contigo, ele fazia tu dar um bico nele. Aí ele ia... Teve uma luta, cara, uma parada assim, a maior presença do Tererê, eu acho que foi uma vez que ele lutou com o Roger. E ele quase pegou o Roger, cara. Sério? O Roger quase pegou o Roger, saiu, deu um pulo, foi pras costas do Roger. Aí o Roger pegou ele, acho que numa pressão de ombro. O TV bateu. Aí acabou a luta, nego, pra levantar o braço. Tava o pé de pano na frente. E o Tererê e o pé de pano são e eram muito amigos. Tava o pé de pano na frente. Tava o pé de pano na frente. Tava? Muito bem. Ale ambiente, acho que tá tudo canto. E oração, tsoundva, t�니다. Tava a frente. Obrigado.